Na aula de hoje, eu vou ensinar vocês a fazerem esse filtro aqui. Dou um clique na tela, tiro uma foto. Dou outro clique na tela, tiro outra foto. Olá, pessoal! Primeiramente, eu vou mostrar aqui como o efeito funciona no Spark. Quando damos um clique, paralisamos a primeira imagem, a primeira segmentação. Quando damos um segundo clique, ele paralisa a outra imagem também. Como essa imagem aqui tem movimento, ela é um pouco borrada. Vou colocar a minha câmera mesmo. Deixa eu dar um restart aqui. Então, quando eu dou um clique aqui, a minha imagem paralisa. Se eu der outro clique... Temos duas imagens paralisadas. Temos dois clones, né? Então, vamos começar aqui. É um projeto que envolve delay frame. Então, para quem tem interesse em conhecer melhor sobre esse patch, essa é uma boa chance, tá bom? Então, vamos começar aqui de um projeto do zero. Vamos criar aqui um projeto em branco. Vamos começar abrindo o nosso patch editor. Abrimos o nosso patch editor. Vamos logo importar aqui 4 delay frames. Vamos precisar aqui de 4 delay frames. Vamos copiar. Aperta Ctrl D, né? Para copiar. Dois delay frames serão responsáveis pela primeira imagem, né? Pela primeira fotografia. E os outros dois pela segunda. Então, para nos ajudar aqui a diferenciar cada delay frame, vamos renomear cada um. O primeiro vai ser o delay frame usuário 1. O segundo vai ser o delay frame segmentação do usuário 1. O terceiro vai ser o delay frame do usuário 2. E o quarto, o delay frame segmentação. Usuário 2. Bom, esse tutorial aqui, ele foi tirado desse canal aqui, Andrew Art. Mas está aqui em inglês. Algum desses vídeos aqui, eu não lembro qual. Eu pedi autorização para ele, se poder fazer em português, um tutorial semelhante. Ele estava ok. Então, estou fazendo aqui para vocês, né? Para quem me entende inglês, ajuda bastante. Se vocês quiserem seguir também o canal deles, dá uma força para ele. Quem conseguir entender inglês, né? Ele dá umas dicas bem legais ali de delay frames. Mas, normalmente, ele não tem postado muita coisa, eu acho. Mas, vale a pena conferir. Então, vamos continuar agora. Adicionando aqui... Aqui em device. Vamos criar o nosso default pipeline. Vem aqui em create. Ele cria esses patches aqui, né? Aqui é o Senior Render Pass. Aqui é o Render Pass que mostra tudo que está aqui na cena. E também vemos aqui com o device, que é o dispositivo. Então, tudo que estiver conectado aqui nesse device é o que vai aparecer aqui na tela. E aqui o Senior Render Pass, como ele está recebendo o patch desse device aqui. Então, tudo que estiver aqui nessa cena vai ser passado para o nosso celular aqui, né? Para a nossa tela. Então, ele também importa aqui o Camera Texture, que vai ser o background. E agora vamos para o próximo passo, que é paralisar aqui a primeira imagem. Vamos já também extrair aqui a segmentação da pessoa, né? Vem aqui em câmera. Segmentation. Extrair aqui a segmentação da pessoa. Ó, já vem para cá a textura. Então, podemos arrastar aqui. Bom, primeiramente vamos criar um receiver para esse delay frame aqui, o primeiro delay frame. Delay frame do usuário 1. Vamos conectar ele a um mix patch. Conectar aqui nesse segundo, nessa segunda entrada. Na primeira entrada, nós conectaremos a câmera. Então, vocês conectam a câmera aqui. E esse mix, ele vai ser conectado a um shader endepass. Porque não conseguimos conectar diretamente a imagem da câmera aqui. Precisa ser um shader. Então, vocês vão importar aqui o patch shader endepass. Esse patch aqui. E aí sim, ele será conectado no delay frame. E agora aqui, com esse alpha do mix, nós conseguimos controlar a imagem que vai ser transmitida aqui para o shader endepass. Caso eu queira que a imagem da câmera seja transmitida, esse alpha aqui vai ser zero. Caso eu queira que a imagem transmitida seja a imagem dessa segunda entrada aqui, No caso, a imagem do próprio delay frame, esse alpha aqui tem que ser 1. Olha só. E aqui, no próprio shader endepass, temos agora esse recurso, que é novo também. E ele mostra o que exatamente está passando por aqui. Aqui, vocês veem o frame paralisado. Percebem? E quando eu coloco 0, o frame volta a percorrer normalmente, porque ele está recebendo aqui a imagem da câmera texture. Tá bom? Na primeira entrada. Como esse é um tutorial já mais avançado, eu não vou ficar perdendo tempo explicando o que cada patch faz, né? Espero que vocês já entendam o que o mix faz, por exemplo. Mas por enquanto, vocês veem que a nossa imagem paralisada aqui, quando eu coloco 1, ela não está aparecendo aqui na tela. Porque a tela só está transmitindo a imagem da câmera por enquanto. Não temos nada ainda na cena. Então precisaremos colocar aqui algo na cena que seja transmitido aqui para a nossa tela. Esse algo vai ser um retângulo. Então adiciona aí o retângulo. Esse é o retângulo do primeiro usuário. Então vocês colocam o usuário 1. Vocês vão ocupar a tela inteira, né? Com fill width, fill height. Cria o material para ele. Esse material aqui, vocês colocam o nome como usuário 1. Material. Ele vai ser do tipo flat. E aí vocês extraem agora. A textura aqui, a entrada da textura, para o nosso patch editor. E agora a saída do shader in the path vai entrar aqui na textura desse retângulo. Ok? No material dele, quer dizer. Vocês conectam aqui. A imagem está preta aqui porque ele não está recebendo nada como o primeiro frame. Então temos que receber também como o primeiro frame vai ser a textura da câmera também. Agora sim, vocês já conseguem ver ele receber a imagem paralisada. Porque aqui o alpha está igual a 1. Se eu colocar 0 novamente, a imagem volta, né? Vai se movimentar novamente. Vou testar aqui com outras câmeras. Eu gosto de testar câmeras que não tenham fundo branco. Fica mais fácil de visualizar. Vamos colocar aqui para controlar esse alpha, por enquanto, o screen tap. E esse screen tap vai ser conectado a um contador, um counter. E esse contador vai contar de 0 a 1. Então vocês colocam aqui que o contador de máxima dele vai ser dois números, né? Que ele começa a contar do 0. 0 e 1. Vocês conectam aqui no alpha. Assim, sempre que clicarmos na tela, a imagem paralisa. Bom, e agora como faremos para paralisar somente a segmentação do corpo, né? Para isso, vamos utilizar aqui o nosso segundo delay frame. Esse delay frame aqui, né? Delay frame segmentação do usuário 1. Esqueci de colocar o 1 aqui. Vamos criar o receiver dele, né? Clica com o botão direito. Faz o receiver. E fazemos o mesmo esquema aqui. Conectaremos ele a um mix. Coloca na segunda entrada aqui do mix. Na primeira entrada agora, o que conectaremos vai ser a segmentação do corpo, né? Lembra que já extraímos aqui a textura de segmentação? Então, colocamos aqui a segmentação. Conectaremos esse mix a um shader in the past também. É até bom também renomear aqui o shader in the past. Coloca o shader in the past. Segmentação. Opa. Segmentação. Usuário. E aqui o primeiro vai ser o shader in the past, usuário 1. E agora sim, conectamos aqui o shader in the past ao delay frame. O primeiro frame aqui, dessa entrada do segundo delay frame, precisa ser também a textura aqui da segmentação do corpo. Tá bom? Então, como não conseguimos conectar diretamente a segmentação aqui ao delay frame, né? Porque dá erro. Precisamos também conectar aqui o shader in the past. Mais um shader in the past. Para conectarmos aqui no primeiro frame desse delay frame. Tá bom? E aqui para controlar esse alpha, também precisamos do nosso contador aqui, que está conectado ao screen tap. Pronto. Agora conectamos tudo aqui, os dois mixes, um para a imagem em si e outro para a segmentação, né? Que vai servir como alpha. Então temos que vir aqui no nosso material do usuário 1, colocar o alpha dele, ativa aqui o alpha, ok? E a textura desse alpha vai ser justamente o shader in the past segmentação do usuário 1, né? Vamos poder. aqui, ó. Shader in the past segmentação do usuário 1. Tendo assim, nossa imagem agora aqui, que vocês veem, é apenas o contorno da pessoa. Assim, quando paralisarmos a imagem, vou dar um tap na tela aqui, olha só. Paralisamos aqui apenas o contorno, percebe? E a imagem continua correndo aqui no fundo. Vamos testar aqui com outra... modelo qualquer. Então, o restart aqui. Paralisa a imagem. Temos o contorno aqui do primeiro clone, né? Agora precisamos do segundo. Para criarmos o segundo clone, fazemos os mesmos passos. Então, vamos pegar aqui esses dois delay frames. Delay frame do usuário 2. Temos que criar também o receiver para ele. Temos que conectar em um mix. Aqui o mix. Esse mix tem que ir para um shader in the past. ver se é o shader in the past usuário 2. Clone 2, né? Vocês vão aqui conectar o delay frame. A entrada dele também vai ser o camera texture. Então, vamos pegar o camera texture lá de cima. aqui. Vou dar um zoom para o camera texture aqui. Temos que conectar lá no mix lá de baixo, né? Deixa eu afastar bastante aqui a imagem. Vamos trazer para cá. Para esse mix. E ele também vai ser conectado aqui na primeira entrada do delay frame. Aqui. Nessa primeira entrada aqui. Igual fizemos lá em cima. estamos repetindo os mesmos passos. E aqui com o segundo delay frame também. Vamos criar o receiver dele. Vamos conectar em um mix. Conecta aqui na segunda entrada. Vamos conectar um shader in the past. Vai ser o shader in the past o shader in the past. Segmentação. Usuário 2. E aí vocês conectam aqui no segundo delay frame. E a entrada desse mix, a primeira entrada aqui, vai ser a nossa segmentação. Essa segmentação aqui. vai ser o shader in the past. E aí vocês conectam aqui. Então vocês conectam aqui. Ó, já temos a sombra aqui aparecendo. E o primeiro frame aqui, desse delay frame, também precisa ser essa sombra aqui. Então temos que conectar o nosso segmentation em um novo shader in the past. E esse shader in the past vai ser conectado aqui. No primeiro frame. O delay frame e segmentação usuário 2. Pronto. Agora sim conectamos tudo aqui. No total temos 4 delay frames e 6 shader in the past. Pronto. E agora para termos essa imagem sendo transmitida aqui na tela do nosso celular, precisamos criar um retângulo também que receba essa imagem. Porque por enquanto essas imagens aqui não estão sendo conectadas a lugar nenhum. Então temos que criar aqui outro retângulo. vai ser o clone 2. Qual é que é o usuário 2 mesmo? Vamos ampliar o tamanho dele para ocupar a tela inteira. Vamos criar um material para ele. Seu usuário 2 material. Teletipo flat. Vocês vão extrair ele também aqui na entrada da textura. E vai conectar a saída aqui do shader in the past do usuário 2 a sua entrada. Agora o que estamos vendo aqui é o segundo retângulo. Esse retângulo aqui do usuário 2. E aí ele precisa ter um alfa também. E o alfa vai ser justamente a textura aqui a saída do nosso shader in the past. tá bom? Então vocês habilitam aqui o alfa e vão escolher shader in the past 2. Shader in the past segmentação usuário 2. Agora sim temos dois retângulos cada um recebendo uma segmentação. Agora só precisamos ativar esse segundo retângulo aqui também. Que o alfa aqui ainda está estático. Então vamos fazer isso agora para finalizar. Vocês percebem que o retângulo de baixo do segundo aqui está cobrindo totalmente o retângulo de cima do primeiro clone. Então temos que fazer aqui uma pequena lógica para esconder o retângulo quando não damos o primeiro clique ainda. Tá bom? O ScreenTap vai continuar conectado aqui ao nosso contador. Porém na saída do contador não conectaremos diretamente aqui aos alfas. Vocês desconectam isso. Deixa apenas o ScreenTap e o contador. E agora nós teremos três estados. O primeiro quando não damos nenhum clique aí a imagem vai estar normal. O segundo estado vai ser quando damos o primeiro clique que vai aparecer o primeiro clone. E o terceiro estado vai ser quando damos o segundo clique vai aparecer o segundo clone. Não é isso? Então esse contador aqui agora vai contar até três. Contar três números de zero a dois. E aqui fazemos o seguinte. O retângulo um aqui do usuário um ele vai ser visível depois que dermos o primeiro clique. Ou seja, quando esse contador for maior do que zero. então vocês podem colocar aqui greater than esse patch aqui maior que zero. Quando esse contador for maior do que zero for um ou dois esse patch aqui vai emitir um sinal e esse sinal vai fazer com que nós mostremos esse retângulo. Então vocês vão extrair aqui o patch de visibilidade dele e conectaremos ele a saída aqui do greater than. Pronto. E fazemos a mesma coisa aqui para o segundo retângulo só que o segundo retângulo somente vai aparecer quando o nosso contador for maior que um caso quando o contador for dois aí é que ele vai aparecer. Enquanto o nosso contador for menor do que dois ele vai ser invisível. Então vocês conectam ele aqui visibilidade do retângulo dois. Pronto. E agora só falta ativar aqui os nossos alfas. o alfa de cada mix desse quando dermos o clique esse primeiro mix aqui o segundo tem que ser igual a um. Então quando dermos o primeiro clique esse greater than vai emitir um sinal e esse sinal vai ser responsável por avisar que devemos ativar aquele alfa. Então não conseguimos conectar o greater than diretamente aqui no alfa porque esse greater than aqui na saída dele não sai um número daqui sai um sinal apenas. Então para nós conectarmos um número aqui o número 1 nós precisamos adicionar outro patch que vai ser o patch if then esse aqui if then else tá bom? Então esse if then ele vai liberar o valor 1 quando essa condição aqui for verdadeira e vai liberar 0 o número 0 quando essa condição aqui for falsa ou seja quando for menor do que 1 quando for igual a 0 então conectamos aqui esse if then else nesse alfa e no segundo o alfa também tá bom? Nós damos um tap aqui já conseguimos ver o primeiro clone nós damos um tap na segunda vez aqui ainda não vemos o segundo clone então deixa eu resetar aqui e vamos concluir agora colocando o if then else para ativar aqui os dois mix do segundo clone né? Então vocês conectam aqui o greater than em outro if then else ser o mesmo esquema quando essa condição for verdadeira quando o nosso contador for maior do que 1 esse if then else vai liberar o valor 1 e quando essa condição for falsa ele libera 0 então agora conectamos a saída desse if then else aqui no alfa os dois mix aqui debaixo tá bom? e agora sim concluímos esse projeto né? ele é bem complexo bem grande aqui então é emaranhado de fios o ideal o ideal seria colocar aqui senders e receivers para diminuir o número de fios aqui mas para ela não ficar muito longa e cansativa eu utilizei os fios mesmo então vamos testar agora vou testar aqui com uma imagem que fica mais fácil vou vir aqui para esse lado vou dar um clique na tela vamos lá vamos paralisa a primeira imagem e agora a segunda imagem pronto e assim temos os dois clones né? fica mais legal quando vocês estão tirando uma foto de longe utilizando a câmera traseira do celular que aí dá para você fazer de corpo inteiro então pessoal a aula de hoje foi essa daqui é bem complexa um nível mais avançado intermediário para avançado então se você procurou algo sobre isso sobre delay frame provavelmente você já entende sobre a maioria desses patches aqui e caso você tenha interesse em aprender mais continuem aqui se inscrevam no canal que eu estou sempre postando vídeos aqui deem um like comentem terem dúvidas para ajudar o engajamento do canal e também para quem quiser mesmo aprender assim a fundo sobre filtro produção de filtros eu tenho um curso pago eu vou deixar o link aqui na descrição também caso vocês tenham interesse é uma boa chance para vocês se aprofundarem ainda mais e também sigam a nossa página lá no instagram que eu também posto novidades lá quando eu lanço um mini curso coisas assim ok então pessoal espero que vocês tenham gostado e até mais tchau 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 tchau